O que fazer quando os dirigentes de um centro espírita se desentendem pelo suposto poder dentro da casa? Um afasta. O que mais contribuía para a casa? Vejo que o número de trabalhadores estão diminuindo. E já tivemos um histórico em nossa cidade de um centro que fechou por tais questões. Estou bastante preocupada. Grato. Na minha experiência de mais de 40 anos de doutrina espírita, eu não conheço nenhuma casa que tenha tido discussão, briga e racha que tenha continuado a sua tarefa de maneira como estava antes. O nosso trabalho é um trabalho espiritual. Se houver uma fratura nas relações no mundo carnal, consequentemente haverá uma interferência no mundo espiritual. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Quando nós nos unimos aqui, a espiritualidade também consegue fazer o trabalho, se unindo do lado de lá. E tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Quando o grupo se desentende e racha e alguns companheiros se afastam, o esperado é que o trabalho sofra em função disso e caia a qualidade da tarefa. E aí você pergunta o que fazer. A primeira coisa a fazer é não tomar partido, no sentido de dizer, seu fulano está certo, seu beltrano está errado, e criarmos uma espécie de divisão organizada dentro da instituição. Ao invés de abraçarmos a ideia de achar quem está certo e quem está errado, procuremos fazer o trabalho que nos compete, dizer, não tenho tempo para esse tipo de discussão. Nós temos um trabalho enorme para fazer. E não fazer prosperar as fofocas, as discussões, os julgamentos. Nós não somos estabelecidos como julgadores do nosso próximo. Então, quando houver um racha na casa, a gente não traz esse prurido para dentro das nossas reuniões, não fica esticando conversa no WhatsApp ou na reunião mediúnica, está sabendo o que o seu fulano disse, não quero saber. Isso não me interessa, porque senão você cai nessa mesma zona de interferência de pensamento. Não ajuda ninguém. Então, a gente, dentro da casa, mantém, não é ser alienado, mas é evitar o trabalho de ficar esticando essas conversas que vão dividir a casa e vai fragilizar os trabalhos. Isso é o primeiro ponto. E o segundo é ir atrás das pessoas individualmente. Quem deve ir atrás? Deve ir atrás quem tem mais acesso àquele que se afastou. É meio complicado você dizer, não, eu vou lá falar com ele. Você tem acesso a ele? Você é a pessoa mais próxima? Se você não é, não vá. Vai perder tempo. O grupo deve se reunir sem julgamentos e dizer, precisamos conversar com o seu fulano para ver a possibilidade de envolvê-lo. Quem vai? Vai quem tiver mais acesso a ele. Quem é a pessoa mais amiga? Esse vai ser destacado pelo grupo para ir conversar com ele. Ele vai conversar na expectativa de que essa pessoa possa ser envolvida e possa, de repente, decidir se ela retorna ou não. E ela tem que ter o direito de não retornar. Se isso acontecer, o grupo deve seguir, ainda que sem o companheiro. Evitar aquelas posturas de, se o seu fulano saiu, então todo mundo do trabalho vai sair também. Nós não somos seguidores de pessoas. Nós somos seguidores da doutrina. Não fazemos a doutrina por acepção de pessoas. Nós podemos continuar amigo do seu fulano, visitando o seu fulano, tomando aquele chá, participando do lanche na casa dele, rindo, gargalhando, mas tanto quanto nos seja possível pensar na casa para que a gente consiga continuar o trabalho que tem que ser feito. Se a casa se desfigurou completamente e nós nos afastamos dela, aí é que a casa piora. Então, se a casa deu uma balançada e entortou, a gente permanece, espera a próxima eleição e, sem fazer trabalhos de oposição ou coisa parecida, a gente se inscreve para a liderança da casa no futuro e assume de maneira democrática o espaço da instituição. Nunca dividir, dissentir ou tomar a diretoria de assalto. Da minha experiência, toda a diretoria que até hoje assisti e foi tomada de assalto, fechou as portas da instituição. Surgiu a leitura do capítulo 18 de Mateus, que é uma conversa de Jesus só com os discípulos, em que eles se chamam de irmãos nessa reunião. E Jesus diz, ponto número um, inclusive a reunião começa com essa discussão, quem é o maior entre nós? Se o maior é o que mais servir. Aí ele dá a primeira circunstância, se um se desviar, eu vou atrás e vou buscá-lo de volta. E quando eu reintegrá-lo, vocês não têm que ficar julgando a pessoa. Ou seja, a ovelha é perdida, ele vai buscar, o pastor busca a ovelha, não é a ovelha que busca a ovelha, o pastor busca a ovelha. E quando ele traz, as outras ovelhas não dizem, é, tu, hein, desviou, né? Integra no rebanho, acabou. Assunto encerrado e bola pra frente. Então, quando a pessoa desgarra, o Senhor se encarrega de trazê-lo. O Senhor pode, na verdade, sim, utilizar-se de nós como instrumento, mas tem que ir no Espírito do Senhor para ir buscá-lo, e não no Espírito do julgador. Aí Jesus cria uma segunda situação. Dois discutiram. Dois de vocês, doze, discutiram. Como é que resolve? Os dois se sentam e tentam se resolver. Se eles se resolverem, assunto encerrado, bola pra frente. Não se entenderam. Chama mais um ou dois e senta esses três ou quatro e tenta resolver. Se mesmo assim não resolver, aí chama os doze e senta com os doze pra conversar com todo mundo. Aí o que o grupo deliberar está deliberado. Se o grupo decidir que o cara não pede perdão e quer seguir, repara que agora é a plenária que está reunida. Se a plenária decidiu que a pessoa não está alinhada, então ele vai ser desligado da instituição. É o que Jesus disse. Você vai desligá-lo. E tudo que desligares no céu, da terra, será desligado no céu. Está lá nesse capítulo 18 de Mateus. Uma leitura desse texto deve ajudar nesse sentido.